Toca a marchar, andar a fartar, se és bom, rapaz, galopa. Anda para a frente e mostra para a gente que sabe os andares na tropa. O soldado 31 foi para a guerra do buceco. Levou um tiro no cu, ainda lá tem o buraco. Toca a marchar, andar a fartar, se és bom, rapaz, galopa. Anda para a gente que sabe os andares na tropa. Toca a marchar, andar a fartar, se és bom, rapaz, galopa. Anda para a frente e mostra para a gente que sabe os andares na tropa. O soldado 31 foi para a guerra do buceco. Levou um tiro no cu, ainda lá tem o buraco. Toca a marchar, andar a fartar, se és bom, rapaz, galopa. Anda para a frente e mostra para a gente que sabe os andares na tropa.